Olha, os alunos aqui da escola Cândido Portinari, do terceiro ano, terceirão como é conhecido também, realizou um projeto de suma importância e que arrecadou quase mil toneladas de alimento. É um projeto gigante diante deles. A gente vai conversar com a professora Maria Carolina, que vai explicar um pouco mais. Ela que também faz parte desse projeto. Foi um projeto audacioso realmente dos alunos e que foi sucesso. Então, esse projeto partiu inicialmente das aulas de projeto de vida, que é uma disciplina que nós temos. E nessa disciplina se trabalha muito a questão de valores, os valores solidários. E aí surgiu a ideia, dentro dessas aulas de projeto de vida, deles criarem um clube de solidariedade. Os clubes de protagonismo já é uma metodologia da escola de tempo integral. E os alunos se agrupam de acordo com a afinidade de atividades que eles têm. Nós temos clube de vôlei, e eles criaram o clube Solidariedade é Vida, o nome do clube deles. Então, nesse clube, eles fazem ações, movimentam ações de solidariedade. E aí, com os jogos internos da escola, que é o GICAP, eles tiveram a ideia de incluir, além das modalidades, a arrecadação de alimentos. As equipes já arrecadavam alimentos. E aí, conseguiram esse total fantástico de alimentos para ser doado para a comunidade. Tudo iniciativa dos próprios estudantes. Aí a gente está desenvolvendo o protagonismo deles, porque eles, mesmo que movem as ações, e também trabalhando os valores, o valor da solidariedade, o respeito ao outro, a organização, o planejamento. Então, tudo isso dentro faz parte da metodologia da escola, que são habilidades que vão sendo trabalhadas dentro dessas metodologias. E essa ideia partiu deles mesmo? No caso, a senhora como professor, somente apoiou? Sim. Dentro do clube de protagonismo, eles sempre escolhem um professor padrinho. Esse clube tem duas professoras, a professora Maria Ângela e a professora Sida, que são os padrinhos do clube. Eu, como gestora da escola, eu só vou mesmo atendendo as solicitações deles, aconselhando, né? E vou ali amparando para que eles possam caminhar sozinhos. Mas a iniciativa de tudo, o planejamento de tudo, a organização de tudo, é deles. A senhora imaginava que fosse chegar nesse ponto de arrecadar tantos alimentos assim? De maneira alguma. Quando eles me procuraram, falaram, Carol, nós podemos colocar no GICAP a arrecadação de alimentos? Eu falei, olha, fantástico, maravilhosa a ideia de vocês. Mas eu pensei que ia arrecadar ali umas 10 cestas, né? E chegaram a 800 quilos de alimento. Aí, como algumas cestas ainda não foram fechadas, eles ainda estão arrecadando os alimentos para fechar aí o restante das cestas. Então, nós temos mais de 40 cestas para ser entregue para a comunidade. Agora, não são só os alunos do terceiro ano. Tem outros alunos também que poderão participar? Sim. Os clubes de protagonismo não é por série. Eles se agrupam por afinidade de atividade. Então, iniciou com esses estudantes, né? Porque esse clube já tem, eu acho que já tem quase dois anos, né? Que ele vem fazendo algumas ações. Então, entra um estudante, aquele estudante já saiu no terceirão, aí já entra outros, né? Hoje está com outra coordenação. E a coordenação das meninas do terceiro ano. Mas elas estão incluindo também os estudantes do segundo, do primeiro, para que o clube não pare, o clube tenha continuidade. Professor, esse é o primeiro projeto social que eles fazem visando a comunidade? Olha, eles já fizeram outros projetos sociais. Aí, com o período da pandemia, aí deu uma parada nos clubes e agora eles estão iniciando novamente. E eles pretendem fazer, as meninas vão falar para vocês como é que elas pretendem fazer, né? Essa campanha, para que ela seja permanente. Mas é um projeto, assim, bem audacioso para a idade deles, né? Eu fico muito feliz com isso. E aí, eu fico muito feliz com isso.